Amigos, Deus abençoe vocês, que o Espírito Santo, meu Senhor, o Espírito da Bíblia, o Espírito do Deus da Bíblia, o Espírito do Senhor Jesus Cristo, na verdade, o Espírito Santo, o Espírito Santo, é o Senhor Jesus Cristo em Espírito, é o próprio Senhor Jesus Cristo em Espírito, quando uma pessoa recebe o Espírito Santo, na verdade, ela recebe o Senhor Jesus em Espírito dentro dela. Bem, falar em Espírito, nós temos falado muito sobre os filhos das trevas e os filhos da luz, e eu queria que você entendesse, desculpa, você me perdoe por eu ser tão, assim, rigoroso com as palavras, porque não há como ser diferente, ou é ou não é, a palavra de Deus ou é ou não é a verdade. Se ela é a verdade, ela funciona para aqueles que gostam da verdade, que amam a verdade, mas se ela não é a verdade, as pessoas que não creem nela, não vai fazer diferença. O diabo conhecia muito bem, conhece muito bem a palavra de Deus, mais do que qualquer um de nós, e nem por isso deixa de ser o diabo, não é? Então, olha só, quando nós falamos de forma direta, objetiva, nós não estamos aqui querendo acusar, julgar ou condenar quem quer que seja. Nós queremos apenas transferir para as pessoas a verdade que liberta. Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, a verdade liberta, não é mentira, nem o engano, nem meia verdade vai libertar. O que liberta é a verdade por inteiro. Essa é a realidade. Então, quando a gente fala filhos das trevas, ou filhos do diabo, ou filhos de Deus, que é uma brutal diferença, é uma brutal diferença, uma diferença infinita. Os filhos de Deus, a gente não precisa nem falar, porque eles já estão convencidos pelo próprio Espírito de Deus que os gerou. Quem é filho, quem é filho de Deus, conhece o seu pai. Isso é forte, não é verdade? Quem é filho de Deus, vive em comunhão com o seu pai. Nunca tira férias dele. Está sempre em comunhão com ele. Agora, quem não é filha ou filho de Deus, é óbvio que é filho ou filha do diabo. Não tem como fugir dessa situação. Ou é uma coisa ou é outra. Ou é sim ou é não. Ou é de Deus ou é do diabo. E é a própria Bíblia, a Sagrada Bíblia, quem fala isso. Veja só, como é que você, amiga e amigo, vai saber se você é de Deus ou se você é do diabo? Leia a Bíblia. Lá, no primeiro livro, na primeira epístola de João, está escrito assim. Quem pratica o pecado é do diabo. Em outras palavras, quem vive no pecado é do diabo. Não é quem praticou o pecado. Eu pratiquei o pecado. Eu nasci no pecado. Eu fui gerado no pecado. Mas, um dia, eu conheci o meu Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele é o meu Redentor. Ele se revelou para mim. Ele me deu a fé. Ele me deu a salvação. Então, o perdão eu alcancei por conta dele ter carregado consigo o meu pecado. Eu criei, eu creio e vou sempre crer nisso. Então, eu também vivia no pecado, mas eu fui liberto. E não somente eu, mas todos, todos os que creem no Senhor Jesus não vivem mais no pecado. Todos os que creem. Mas os que um dia creram e deixaram de crer estão vivendo no pecado. Então, aqui ele diz, quem pratica o pecado, e o pecado, você sabe. Eu não preciso dizer para você o que é pecado. Não preciso? Não. Você sabe o que é justo e o que é injusto. Até quem não conhece a Bíblia sabe o que é justo e o que é injusto. Até quem não conhece a palavra de Deus sabe o que é certo e o que é errado. As crianças, quando se descobrem que elas têm acesso também ao pecado, elas deixam de ser crianças. Quando a criança inocente tem consciência do certo e do errado, pronto. Elas já deixam de ser crianças inocentes. E já deixam de ser inocentes. Então, amiga e amigo, essa é a palavra de Deus. Quem pratica o pecado é do diabo. Quem pratica o pecado é do diabo. Por outro lado, ele diz assim, mas qualquer que é nascido de Deus, nascido de Deus, gerado por Deus, parido por Deus, não permanece em pecado. Não permanece em pecado. Por quê? Porque a sua semente, a semente divina, está nele, permanece nele, que é o Espírito Santo. E não pode pecar, porque é nascido de Deus, é gerado de Deus, é luz. Como é que a luz vai querer se transformar em trevas? Não tem como. Quem é luz, onde quer que vá, tem luz. Conta-se até a história de que um pontinho de luz ouviu falar muito das trevas que existem neste mundo. E esse pontinho andou pelo mundo inteiro, depois saiu pelo espaço e foi andando, andando, andando. E correu o espaço inteiro e chegou à conclusão, não, eu não vi trevas, eu não consegui ver as trevas. Por quê? Porque era a luz. Quem é luz, vive na luz. Se alimenta da luz, que é a verdade. Quem é de Deus, vive na verdade. Vive em Deus. Vive longe do pecado. Quem não é de Deus, vive do pecado. Porque o pecado é trevas. Então, você que me assiste neste instante, eu falo isso para que você venha se avaliar. Venha examinar a si mesmo. Para que você, então, venha tomar uma decisão para que a sua vida venha ser transformada. Só isso que eu quero. Nós estamos aqui para colocar a palavra da verdade que liberta, para que, uma vez esta palavra da verdade, tendo sido conhecida, a pessoa que é sincera, que quer a verdade, que ama a verdade, às vezes a pessoa está até no pecado, mas ela não gosta do pecado. Ela quer uma vida separada do pecado, uma vida digna, de qualidade, uma vida de consciência boa, nada de culpa. Então, é para essas pessoas que querem, que querem viver nessa vida de qualidade, que querem conhecer a verdade, é que nós pregamos, é que nós ensinamos a palavra de Deus. Então, você que quer, a verdade é essa. Se você está vivendo no pecado, você está vivendo no pecado, enquanto você viver no pecado, você é filha do diabo, você é filho do diabo. É a palavra de Deus que diz, não sou eu não. Está aqui escrito. Quem pratica o pecado é do diabo. Saiba disso. Você vive na mentira, na prostituição, no engano, no adultério. Você vive na pornografia, você vive de vaidade em vaidade, você vive do glamour que o mundo oferece, você vive pensando nas coisas desse mundo. Você está vivendo em pecado. E essa sensação, esse modo de você viver, é o espírito, que é o espírito do pecado. O pecado é um espírito. Assim como a santidade é um espírito. O bem é um espírito. Assim como o mal também é um espírito. O amor, o amor é um espírito. A fé é um espírito. Então, você que está a viver no pecado, você está sujeita ao pecado. Jesus disse, aquele que peca é escravo, é escravo do pecado. Então, enquanto você viver no pecado, você continua sendo escravo do pecado. E quem fundou o pecado? Quem é o mentor do pecado? É o diabo. Ora, se você vive no pecado, você é filha ou filho do diabo. Está aqui escrito, confirmado em João. Jesus falou e João confirmou. Quem pratica o pecado é do diabo. Agora, quem é nascido de Deus, não permanece ou não vive no pecado. Então, examine, minha amiga e meu amigo, a si próprio. Não fique a olhar para os outros, não fique a acusar os outros, não fique querendo se esconder atrás dos erros dos outros. Você não tem nada com os outros, você tem consigo. Eu não tenho nada com os outros. Eu tenho comigo e Deus. Eu cuido de mim. Eu cuido da minha salvação. E passo, transfiro para as pessoas o que Deus me tem dado. Agora, se elas quiserem aceitar, amém. Se não quiserem, paciência. O que eu posso fazer? É uma coisa pessoal, individual. Cada um tem que tomar a sua própria decisão. Essa é a realidade. Se você vive no pecado, você sabe que está vivendo no pecado. O que você tem que fazer? Você tem que deixar o pecado. Ah, mas eu não consigo porque eu amo meu amante. Eu amo a minha amante. Eu não quero deixar a minha família, mas também eu não quero deixar... Está bom. Você quer continuar assim? Então, fique sabendo. Você é filha, filho do diabo. Está aqui escrito. Você é do diabo. Você é do diabo porque você vive no pecado. E gosta dele, que é pior. E gosta dele. Desculpa falar dessa forma, mas é o português claro, transparente. É a verdade que liberta. Não é? Então, ele diz, qualquer pessoa que é nascida de Deus não permanece no pecado. Não permanece no pecado. Aí eu vou falar mais. Você que é crente, que diz ter o Espírito Santo, batizada com o Espírito Santo, você fala em línguas, você faz a obra de Deus. Talvez você seja pastor, bispo, talvez você seja da Igreja Universal do Reino de Deus ou não. Você é uma pessoa que trabalha na igreja ou em uma igreja, uma instituição que prega a palavra de Deus. Não importa qual seja a sua denominação, a sua religião, é católica, é espírita, é evangélica, não importa. O que importa é o seguinte, presta bem atenção. A pessoa que vive no pecado, que pratica o pecado, é do diabo. Mas eu falo em línguas estranhas, a língua estranha, se você vive no pecado, a sua língua estranha é do diabo. A sua língua estranha não é de Deus, não é a língua dos anjos. É a língua dos espíritos imundos, dos demônios que habitam neste mundo e no inferno. Então, amiga e amigo, venha colocar os pingos nos isos. Você que gosta da verdade, eu sei que você gosta de ouvir o que nós estamos falando. Mas se você gosta de ilusão, de fantasia, do glamour deste mundo, se você ama, ama ser lisonjeada, paparicada, as pessoas puxam o saco seu, desculpa falar a expressão, mas é que é a realidade, e você gosta. Então, minha amiga, você gosta do fingimento, você gosta da mentira, você gosta do que é do diabo, você é do diabo. E por isso a sua vida é uma vida endiabrada. Mas quem tem o Espírito de Deus, esse vive em paz consigo mesmo, sobretudo com Deus. Deus abençoe. Não se esqueça de falar em amor, falar no Espírito Santo amanhã, a caminhada do amor em todo o Brasil. E você é o convidado. Se você quiser mais informações, entra no site da caminhada do amor, da escola do amor, e lá você vai ter informações como você deve fazer, na sua cidade, no seu estado, enfim. Fique à vontade, tá bom? Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.